É... Todo o ao vivo de verdade do... Do Whatsapp? Do Whatsapp? Caralho! Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Tudo legal? Cara, tu faz show, você é muito... Eu quero entrar nesse assunto depois. Claro, vamos sim. Eu tenho muita curiosidade isso. Mas, então, seu pai sempre tinha... E até hoje ele te ajuda nessa... Sim, ó. Como você... Qual o papel do seu pai hoje na vida do Autêntica, além de ser o seu pai, né? Claro. Eu sempre tive uma relação muito de brother com meu pai. Eu e meu pai, a gente, assim... Eu falo que eu sou muito brother do meu pai. Cara, eu até hoje deito na cama, durmo com ele na cama, abraço, beijo meu pai, converso de coisa da vida com ele, de... Mano, namoro, negócios, planos que eu vou fazer. A gente tem... A gente é muito brother. A gente tem essa relação de amigo que partiu do meu pai desde sempre, assim. Porque a história... O meu pai conseguiu pegar os limões que ele recebeu da vida dele e transformar em limonada. Porque ele... O meu avô foi um cara totalmente contrário do que o meu pai era. Meu avô era um cara que espancava. Meu pai e tal, era... Sabe? Foi um outro padrão de vida, assim. E ele decidiu ser totalmente diferente do que o meu avô foi. Então, ele prezou sempre muito por isso, pela relação de amizade dentro da família, comigo, com a minha irmã, com a minha mãe. Então, isso... A amizade dentro da nossa família foi algo que ele decidiu construir disso. E quando eu comecei o meu canal, eu estava, na época, estudando. Então, eu, tipo... Com quantos anos? Só para a gente... Quinze anos. Caralho! Quinze anos. Mas... Acho que eu estava no primeiro ano, na época. Entendi. Quinze anos, então, você criou Authentic Games? Aham. Quinze anos, quinze anos. Então, o meu pai era... Ele... Por ele ter estudado, sair da condição de vida humilde, ter conseguido passar em universidade federal, ter feito mestrado e tudo mais... Ele sempre foi um cara que prezou estudo. Estudo era, tipo, fundamental dentro de casa. Tanto que ele ficava, mano, vocês têm que tirar 70% da nota, porque vocês costam o saco o dia inteiro, não fazem nada além disso. Então, mano... Tinha essa exigência na nossa casa. É, tipo assim, 70% das notas. Porque... E ele ajudava, ele estudava com a gente. Era muito legal isso, que quando eu não sabia de alguma coisa, eu sentava com ele, ele me ensinava. Só que ele falava, filho, vamos lá, vai fazer aí sua parte. Sim, ele tinha uma expectativa, né? Sim, claro. É normal, né? O pai, a mãe, a família, todos querem que o filho floresça, né? Exato, exato. E aí, quando eu criei o meu canal, o meu pai, ele apoiou. Só que ele falou assim, uma hora por dia. Porque eu estava indo muito mal na escola. Eu estava, sério, eu estava muito mal, mal. Porque eu sempre gostei de jogar, então eu jogava Rabu, jogava CS. Entendo bem. Ficava o dia inteiro. Entendo bem. E as notas começaram a afundar, bastante, assim, na escola. O que fez sair comigo foi o Magic. Isso aí, foi um perfeito semelhante. Estava indo muito, muito mal na escola. Aí, meu pai virou e falou... E eu cheguei, né? Assistia seus vídeos, o do Venom, do Leon, na época. Falei, pai, eu quero ser YouTuber. E ele, o que é isso, filho? O YouTube não era conhecido, assim, sete anos atrás, não era conhecido muito mais quando a época que você começou também, né? Sim, sim. Falei.